Olá, boa noite. Presidente do Supremo, o ministro Luiz Alberto Barroso participa do 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados e afirma que a cultura de precedentes está salvando a justiça brasileira. A pós-determinação do STF, a Controladoria Geral da União apresenta relatórios sobre os 10 municípios mais beneficiados por emendas parlamentares. O Supremo rejeita 39 recursos contra bloqueio de perfis em redes sociais. Justiça de São Paulo determina o bloqueio de 15 sites ligados à exploração de jogos de azar. O Ministério Público ouve o dono do Botafogo sobre supostos crimes de manipulação de resultados no futebol brasileiro. E ainda, Justiça Federal no Rio de Janeiro condena os responsáveis por incêndio florestal no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 9 de setembro, começa agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou uma lista com 39 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram o bloqueio de contas e perfis em redes sociais. Em sessão virtual e por unanimidade, foi confirmado o voto de Moraes pela manutenção da ordem de bloqueio das contas. Os recursos foram apresentados em nome do X e também do Twitter Brasil, Discord, Humble e Locals. Em todos os casos, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que as plataformas em redes sociais não poderiam recorrer em nome de uma terceira pessoa dona do perfil. Ainda, segundo o ministro, a utilização dos perfis em redes sociais para a disseminação de notícias falsas de forma a desvirtuar criminosamente o exercício da liberdade de expressão autoriza a tomada de medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas, com base na legislação vigente. O Supremo Tribunal Federal promove a terceira audiência de conciliação sobre a Lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Marta Ferreira tem mais informações. Os trabalhos foram abertos pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações que discutem a constitucionalidade da Lei do Marco Temporal. Os encontros são no Supremo com integrantes de uma comissão especial formada por representantes da União, do Congresso Nacional, dos governos estadual e municipal, da sociedade civil e da população indígena. A articulação dos povos indígenas do Brasil, que faz parte da comissão, não participou dessa terceira reunião. O ministro Gilmar Mendes reafirmou a importância do diálogo e do uso da conciliação para a busca de uma solução. Ele também informou que essa terceira reunião seria apenas para o aprofundamento de textos jurídicos sobre o tema. O impasse é porque a tese do Marco Temporal determina que só podem ser demarcadas terras que já eram ocupadas pelos povos indígenas na data de promulgação da Constituição de 1988. Só que em setembro do ano passado, o Supremo decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Só que antes de a decisão do STF ser publicada, o Congresso Nacional editou uma lei que reestabeleceu o marco temporal. Desde então, foram apresentadas quatro ações questionando a validade dessa lei e uma pedindo que o STF declare a sua constitucionalidade. O objetivo das audiências é buscar uma solução consensual em torno de pontos mínimos que assegurem proteção e segurança jurídica a todas as partes envolvidas. O próximo encontro está marcado para o dia 23 de setembro, quando devem ser ouvidos especialistas nos temas discutidos nas audiências. A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até 18 de dezembro deste ano e encaminhados aos demais ministros do STF. A Controladoria Geral da União apresentou relatórios sobre os dez municípios mais beneficiados por emendas parlamentares, considerando o critério populacional. A apresentação do documento foi uma determinação do ministro Flávio Dino do Supremo na ação que discute a rastreabilidade e transparência das emendas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. No total, são 319 páginas com análise dos municípios que, no período de 2020 a 2023, receberam o maior volume de emendas parlamentares por habitante. O levantamento soma o valor total das emendas de comissão e de relator. São listados municípios dos estados do Amapá, Santa Catarina, Goiás, Bahia, Paraíba e Tocantins. As emendas parlamentares são determinações feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no orçamento da União para destinar recursos públicos a determinadas obras ou projetos. O pessoal entrou com uma ação no STF questionando a falta de transparência nos repasses, o que ficou conhecido como orçamento secreto. Essa modalidade já foi considerada inconstitucional pelo STF. Na ação, o relator ministro Flávio Dino considerou a dificuldade para localizar documentos e rastrear os valores repassados e, no mês passado, determinou que a Controladoria Geral da União apresentasse o relatório. No relatório, a CGU afirma que quase a totalidade dos recursos repassados pelo governo federal foram destinados para novos instrumentos, o que parece ir de encontro à realidade que o país enfrenta com obras paralisadas ou em ritmo lento por carência de recursos em diversos ministérios. As prioridades definidas nas diversas LDO para os projetos em andamento e ao entendimento de que tais recursos seriam discricionários dos ministérios. Devido à dificuldade de localizar dados sobre as emendas, a CGU reforça o risco da não publicação das informações de forma acessível, rastreável e compreensível, comprometendo o controle dos recursos. Quanto aos estágios das obras ou ações para as quais foram destinadas emendas RP8 e RP9, a CGU demonstrou que, entre as 98 obras patrocinadas com emendas RP8 e RP9, 42 não estavam iniciadas, 9 paralisadas, 36 em execução e apenas 11 concluídas. Já em relação especificamente à educação básica, das oito obras objeto das emendas em questão, três ainda não haviam sido iniciadas, porque o contrato está suspenso. Segundo a CGU, a maioria dos municípios não possui ferramentas capazes de assegurar a publicidade e transparência dos dados, de modo a permitir o controle institucional e social do orçamento público e, com efeito, promover a eficiência da gestão pública e o enfrentamento da corrupção. Isso porque nem sempre é possível identificar o autor da emenda. Especificamente em relação à transparência da área da saúde, alguns municípios sequer disponibilizaram ou elaboraram documentos de referência à prestação de contas. A seguir, Justiça de São Paulo determina o bloqueio de 15 sites ligados à exploração de jogos de azar. E ainda, o Ministério Público ouve o dono do Botafogo sobre supostos crimes de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Voltando já. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 15 sites ligados a jogos de azar. A decisão se deu em meio à investigação de um suposto caso de lavagem de dinheiro de jogos ilegais no Brasil. Repórter Pablo Lemos. A determinação já foi encaminhada para a Agência Nacional de Telecomunicações para tomar as providências necessárias junto às provedoras de internet. A Justiça de São Paulo atendeu a um pedido de uma Associação de Defesa de Direitos e Deveres do Setor de Jogos, que alega que esses sites atuam sem licença ou regulamentação. De acordo com a Justiça, são conhecidos e notórios os efeitos negativos que os sites de apostas do tipo caça-níquel, hospedados em plataformas clandestinas e não auditáveis, sem regulamentação e definição da cota fixa, têm causado aos consumidores e à população em geral. A decisão foi na esteira da investigação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar no país. Uma quadrilha teria movimentado cerca de 3 bilhões de reais ilegalmente. A Justiça já decretou o bloqueio financeiro e o sequestro de bens de vários alvos, incluindo aeronaves e carros de luxo. Nesta segunda-feira, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra saiu da penitenciária em Pernambuco e vai ficar em prisão domiciliar. Deolane foi presa na quarta-feira passada, durante a operação policial que desarticulou o esquema criminoso. O Supremo Tribunal Federal manteve a quebra de sigilo de Wesley Calegari Cardi a ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Ele recorreu ao STF e contou um ato da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas do Senado que determinou a quebra dos dados fiscais, bancários e telefônicos dele. A comissão investiga fatos relacionados a denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Ao negar o pedido de eliminar, o ministro Flávio Dino verificou que o ato da CPI se encontra fundamentado e aponta as razões para a quebra de sigilo. No Rio Grande do Sul, Polícia Federal prende três pessoas com armas e explosivos. O Ministério Público ouve o dono do Botafogo e a Polícia Federal combate crimes ambientais em terra indígena em Rondônia. Vamos conferir. A Polícia Federal fez a Operação Ultimato para combater crimes ambientais na terra indígena e garapelagem no oeste de Rondônia, em conjunto com a IBAMA, a FUNAI e o Exército. O objetivo foi retirar invasores que atuavam ilegalmente na área, além de investigar focos de queimadas criminosas. De acordo com os dados levantados, a área desmatada já chega a 840 hectares, o equivalente a cerca de 800 campos de futebol. Além do desmatamento, foram verificados vários focos de queimadas criminosas com suspeita de envolvimento dos invasores. Os envolvidos podem responder pelo crime de invasão de terras públicas com intenção de ocupação e de desmatamento clandestino em área pública. A pena pode chegar a 7 anos de prisão. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, no Rio Grande do Sul, com o apoio da Força Tática da Brigada Militar, prendeu em flagrante três pessoas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de luz restrito e receptação na cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, após a informação recebida pelo setor de inteligência de que uma casa seria utilizada como depósito de armas e materiais bélicos de organização criminosa. Confirmadas as informações, foi feita a ação no imóvel, onde foram apreendidos três fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas calibre 9mm e duas granadas. Os policiais encontraram coletes, roupas camufladas, centenas de munições e dois carregadores estendidos, tipo caracol, que aumentam a capacidade de disparo dos fuzis. As investigações continuam para saber a origem do material bélico. O Ministério Público do Rio de Janeiro ouviu o dono do Botafogo, John Textor, que apresentou ao Grupo Temático Temporário do Desporto do MP as provas de supostos crimes de manipulação de resultados no futebol brasileiro desde 2022 e ainda explicou como funciona a tecnologia Good Game contratada para analisar as partidas. Foram dois encontros com o MP. A partir dos documentos apresentados, A promotoria notificou a CBF para que a entidade apresente esclarecimentos sobre alguns temas, como a escalação de árbitros e a criação de ouvidoria independente. O prazo é de 30 dias. O tema é investigado em um inquérito policial conduzido pela Delegacia do Consumidor, em parceria com o MP do Rio. O Superior Tribunal de Justiça imparidou a responsabilidade de uma fornecedora de maquininhas por dívida de subcredenciadora com o Otex. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. A terceira turma do STJ decidiu que uma credenciadora de pagamentos não é responsável pelos valores que a subcredenciadora deixou de pagar para as empresas contratantes. A conclusão do colegiado foi a de que a responsabilidade da credenciadora se restringe ao pagamento direto ao ente com o qual celebrou o contrato e não se estende a terceiros não contratantes. Na origem do caso, empresas integrantes do grupo hoteleiro Lagueto Gramado ajuizaram a ação de cobrança contra a Stone Pagamentos, que é a credenciadora, e também contra a subcredenciadora, a Bela Pagamentos, na tentativa de receber valores pagos por clientes nas operações com cartões que não foram repassados pelas empresas participantes do sistema de pagamentos. Tanto o juízo de origem quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul responsabilizaram a Stone pelo fato de ter contratado a subcredenciadora, imputando a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço a todos os participantes da cadeia de fornecedores, seguindo o Código de Defesa do Consumidor. A Stone recorreu então ao STJ com a alegação de que não poderia ser responsabilizada pelo fato de a subcredenciadora ter se apropriado dos valores, já que não há vínculo direto entre elas. A empresa apontou ainda que o grupo hoteleiro não poderia ser enquadrado como o consumidor por não ser destinatário final do serviço e não ter demonstrado fragilidade ou hipossuficiência. A ministra Nancy Andrigui, cujo voto foi seguido pela maioria da terceira turma, explicou que os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras para ampliar lucros e para facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que, de acordo com a ministra, afasta a incidência do conceito de consumidor. O colegiado entendeu que a subcredenciadora contratada tem obrigações perante o lojista. E como a Stone repassou os valores à Bela e a rede hoteleira optou por contratar exclusivamente a subcredenciadora inadimplente, foi concluído que não há responsabilidade solidária da credenciadora em relação aos débitos não pagos. A terceira turma do STJ também anulou o registro de uma marca de imóveis por risco de confusão e associação indevida. Repórter Marina Campos. O colegiado, por unanimidade, anulou o registro de uma marca porque o nome era muito parecido com o de outra empresa do mesmo ramo de atuação. Para os ministros, a grande semelhança gráfica e fonética entre os nomes poderia induzir os consumidores a erro ou a associação indevida das marcas. No processo julgado, a empresa gaúcha do ramo moveleiro, denominada DELINIA, entrou com a ação de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso contra outra empresa que comercializa na rede Leroy Merlin móveis da marca exclusiva DELINIA. Na justiça, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, se manifestou pela nulidade da marca, porque a semelhança entre os nomes poderia confundir os consumidores. Em primeiro grau, a justiça entendeu haver risco de confusão e de associação indevida e foi declarada a nulidade do registro da marca DELINIA e que a empresa deixasse de usar a marca sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a sentença com base na teoria da distância, segundo a qual uma nova marca dentro do mesmo ramo não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si. No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, explicou que a lei de propriedade industrial contém previsão específica que impede o registro de marca quando houver reprodução ou imitação, no todo ou em parte. Para a ministra, a principal finalidade da proteção da marca é distinguir determinado produto ou serviço de outro idêntico. No caso, as duas marcas, DELINIA e DELINIA, possuem alto grau de semelhança gráfica e fonética e considerando que atuam no mesmo ramo de atividades, a coexistência de ambas pode gerar potencial confusão no público consumidor. O uso da marca DELINIA implica violação dos direitos da recorrente, concluiu a ministra, ao dar provimento ao recurso especial. As empresas que administram rodovias respondem por acidentes causados por animais domésticos na pista. O entendimento foi firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Kátia Gomes. A placa faz um alerta, risco de animais na pista. As rodovias que cortam o país muitas vezes são ocupadas por animais e tem de tudo um pouco. Vacas, bois, bezerros, burros, cavalos, capivaras, veados, mesmo para os motoristas mais atentos, a presença de bichos na pista representa um grande perigo. Se você visualiza e tenta desviar, você corre o risco de perder o controle do veículo ou muitas vezes passar próximo ao animal e tentar buzinar para que ele saia, mas isso muitas vezes ocasiona o contrário, ele acaba vindo para cima do próprio veículo ou vindo para cima da pista. O que nós recomendamos nesse caso, quando o motorista visualiza a tempo, é estacionar o veículo e acionar o 911, acionar nossas equipes. E também, através da utilização do pisco, do veículo, cortando a luz alta e baixa, avisar os outros motoristas que estão passando no local. E quando ocorre a colisão com o animal, aí realmente as consequências podem ser, infelizmente, as mais trágicas possíveis. A grande maioria ainda é danos materiais, então colidiu com o animal, o veículo sofre algum dano, mas nós temos casos, temos registros, sim, de feridos. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre de 2024, 781 pessoas ficaram feridas no trânsito por causa de acidentes envolvendo animais na pista. 39 morreram. Se o acidente for em rodovias administradas por concessionárias, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as concessionárias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Segundo a Corte Especial, tanto a lei quanto os contratos de concessão prevêem essa responsabilidade das concessionárias, não sendo possível imputar apenas aos donos dos animais e ao poder público. O relator ministro Ricardo Vilas Boscoeva explicou que, embora as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável, sendo aplicável ainda o princípio da prevenção, ou seja, quando se conhecem os riscos e são exigidas medidas para combatê-los ou mitigá-los. O ministro Ricardo Vilas Boscoeva apontou que, exatamente em razão da previsibilidade, os contratos de concessão incluem, de forma expressa, a obrigação de apreensão dos animais nas faixas de domínio, inclusive com a autorização de veículos apropriados. A decisão foi tomada na Corte Especial, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1.122. Isso significa que ela deve ser aplicada a todos os processos semelhantes que tramitam nos demais tribunais do país. No próximo bloco, o presidente do Supremo Ministro Luiz Alberto Barroso participa da abertura do 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. E veja também, TJ do Paraná assina pacto pela realização de eleições pacíficas no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado. Então, estamos em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho cedia até amanhã o 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O presidente do Supremo Tribunal Federal participou da abertura do evento, como mostra a repórter Michele Chapa. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, realizou a palestra magna que deu início ao evento. Ele destacou a expansão do acesso à justiça e a necessidade de valorizar os precedentes qualificados. Segundo o Luiz Roberto Barroso, há 85 milhões de processos na justiça brasileira, o que torna o país recordista em número de processos. Ele citou o empenho da Justiça do Trabalho para otimizar os julgamentos e elogiou a atuação do vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que é responsável por examinar os casos que são enviados ao STF. Vamos ouvir. Desde outubro de 2002, nada menos do que 77.900 recursos extraordinários. Desses recursos, ele sobrestou cerca de 20 mil para guardar o julgamento de mérito, cerca de 10 mil com agravo, ele inadmitiu e houve agravo, e cerca de 2.500 ares foram interpostos. Ele negou seguimento com fundamento em repercussão geral a 25 mil, na verdade 26 mil, e extinguiu cerca de 13 mil por acordo ou desistência. Ou seja, a atuação da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho impediu a chegada no Supremo Tribunal Federal de cerca de 65 mil recursos extraordinários. O presidente do STF lembrou ainda que, diante do número de processos que chegam ao judiciário, foi necessário criar mecanismos tecnológicos para agilizar os julgamentos, como o plenário virtual e a ferramenta VITOR, que identifica recursos que chegam ao judiciário com repercussão geral. Já as ferramentas processuais foram evoluindo com a utilização da repercussão geral, os recursos repetitivos e os precedentes qualificados, para acelerar e dar uniformidade aos julgados. Ainda durante a cerimônia de abertura, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, frisou que é a primeira vez que o TST realiza o evento na corte. Ele ressaltou a importância de fortalecer a cultura de precedentes judiciais nos tribunais brasileiros. Também frisou que, atualmente, os assuntos mais demandados na Justiça do Trabalho são multa de 40% do FGTS, adicional de insalubridade e verbas recisórias, por fim destacou a relevância dos acordos firmados entre o TST e o STF ao longo dos últimos anos para aperfeiçoar a Justiça Social. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho firmaram um acordo de cooperação técnica em junho de 2021, com importantes resultados no que tange à otimização da tramitação processual. Também quanto ao fortalecimento do sistema de precedentes e a redução do número de processos. No ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho também firmaram um acordo de cooperação técnica para a adoção de boas práticas e o compartilhamento de informações e dados. O acordo objetiva reduzir a litigiosidade e a atuação jurisdicional repetitiva de ambos os tribunais pela identificação célere e eficiente de questões jurídicas para a submissão à sistemática de julgamento de precedentes qualificados. A programação que teve início na manhã desta segunda-feira contou com a presença de magistradas e magistrados, servidoras e servidores, integrantes da advocacia e estudantes. O sexto Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados Construção Cooperativa do Sistema de Precedentes vai até amanhã. O Tribunal de Justiça do Paraná se dá um pacto pela realização de eleições pacíficas no âmbito da justiça eleitoral do Estado. A proposta é do Tribunal Regional Eleitoral, que vem reunindo esforços para enfrentar desinformação e os discursos de ódio. As informações com a repórter Marília Cilin. Num ano marcado pelas disputas eleitorais municipais, a proposta é que a paz ultrapasse as urnas. O documento trata de coibir as fraudes na cota de gênero nas eleições proporcionais, de prevenir a desinformação e alertar sobre discursos de ódio e episódios de violência política na internet e nas redes sociais. Então nós temos que perguntar o que nós fazemos pela cultura da paz nas nossas residências, nas empresas, nas sociedades, nos órgãos públicos que nós atuamos, e ir espargindo essa cultura da paz para todas as instituições. Eu tenho dito que esses ataques nas redes sociais se devem por a gente não identificar o rosto da outra pessoa. Então essa cultura da paz está relacionada com o outro, com você ver a outra pessoa. Porque aquela pessoa que é ofendida pelas redes sociais, fake news, a gente tem que saber que tem um rosto ali por trás, a gente tem que ter esse respeito ao ser humano. A assinatura entre os tribunais de justiça e regional eleitoral aqui do Paraná vai muito além do que a celebração de um simples acordo. Ela simboliza um compromisso das instituições em promover a pacificação social. É inadmissível que a gente tenha ainda uma sociedade preconceituosa. Em todos os níveis, nós temos que ser pessoas que aproximem, que criem pontes e não muros. Nós temos que ser instituições que aproximem, que incluam e não criem barreiras. E além do pacto, o TJ também celebrou um acordo de cooperação com o TRE para colaborar com a capacitação de mediadores e conciliadores. A proposta é promover a cultura da solução consensual também para as disputas da justiça eleitoral. Contem com o Nupenec, contem com o auxílio da segunda vice-presidência no que for necessário para a implementação desses métodos autocompositivos. Ajudando, assim, na disseminação da cultura e da conciliação da paz, não só para solucionar esses conflitos, mas também colaborar na maior rapidez na pacificação dos conflitos que estão no âmbito da justiça eleitoral. A seguir, liminar da justiça federal proíbe que imigrantes que pedem refúgio no Brasil sejam deportados para os países de origem. A gente fala também sobre o Dia Mundial da Alfabetização. Voltamos em instantes. Após a atuação da Defensoria Pública da União, a Justiça Federal concedeu liminar para impedir que imigrantes que pedem refúgio no Brasil sejam deportados para os países de origem. As informações com a repórter Manuela Borges. A Defensoria Pública conseguiu eliminar junto à Justiça Federal e evitou que 70 imigrantes fossem devolvidos aos países de origem pela Polícia Federal. Eles permanecem em área restrita do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sob custódia até decisão final do Judiciário. Segundo a nova regra do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde o dia 26 de agosto, o estrangeiro em trânsito sem visto para o Brasil não pode permanecer no país. A mudança determina que o passageiro sem documentação tem de seguir viagem para o país de destino ou retornar ao local de origem. Desde que o Ministério da Justiça alterou as regras de imigração, defensores públicos estiveram em quatro aeroportos do país para entender a situação dos estrangeiros que pedem refúgio no Brasil. De acordo com a plataforma Data Migro do Ministério da Justiça, 65 mil imigrantes tiveram entrada registrada no primeiro semestre no Brasil. Cerca de 40 mil eram venezuelanos. Em Goiás, mais de 170 empresas receberam selo de estabelecimento amigo da aprendizagem por cumprirem a cota de jovens aprendizens no ano passado. Confira os detalhes com a repórter Jéssica Telles. O Ministério Público do Trabalho em Goiás entregou o selo de estabelecimento amigo da aprendizagem a mais de 170 empresas por cumprirem a cota de jovens aprendizes em 2023. Naquele ano, o Ministério Público do Trabalho notificou 470, desses, os 179 cumpriram a cota. É uma satisfação muito grande a gente poder romper um pouco essa cultura que existe no Brasil de não reconhecimento daquele que está cumprindo a legislação. Então, esse projeto hoje aqui destina a fazer o reconhecimento expresso de que aquele que cumpre a legislação, especificamente da contratação de aprendizes, também tem o reconhecimento de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho. A aprendizagem é uma das melhores formas de combate ao trabalho infantil. Segundo o site Smart Lab, Goiás ocupa o primeiro lugar no quesito cumprimento de cotas de aprendizes. Uma conquista que é resultado da união entre indústria, comércio e órgãos públicos. A lei de aprendizagem determina que empresas com mais de sete funcionários preencham entre 5% e 15% do seu quadro com jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído o ensino médio. Para o jovem, muitas vezes é oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de maneira formal, não informal, nem precarizada, mas sim formal. E para a empresa é oportunidade de qualificar a mão de obra que ela quer. Muitas vezes, inclusive, demandando das instituições como o Sistema S, que sejam criados cursos específicos para que aquele ramo da atividade econômica seja atendido. Com a diversidade de áreas no mercado de trabalho, muitos jovens ficam em dúvida sobre qual área querem atuar. Eles têm a oportunidade de aprender uma profissão. Nós temos alocados hoje no RH, nós temos no PCP, na parte Fabril, e nós tentamos aproveitar cada um naquilo que eles têm de melhor e de acordo com as expectativas de cada um. Mais do que uma oportunidade de trabalho, o programa pode transformar vidas, como é o caso da jovem Joyce Kellen, que atua na área de comunicação. Aprendo cada dia mais com meus parceiros de trabalho, aprendo muita coisa. Trabalhar era muito difícil, pois minha mãe trabalhava e era sozinha, fazer os treinos tudo sozinha. E agora está ajudando bastante, porque eu vou ajudar a pagar as contas, a energia, com as comidas também, até sobra dinheiro para a gente fazer nossas coisas. Ser jovem aprendiz pode ser apenas o começo de uma carreira brilhante. Uma forma que a empresa tem de proporcionar o trabalho ao jovem, e inclusive formá-lo para ser, até ocupar altos cargos na empresa. Nós temos hoje gestores, coordenadores que vieram do programa de aprendizes. Esse domingo, 8 de setembro, foi o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada em 1967 pelo Unisco para divulgar a importância de saber ler e escrever. No Brasil, a expansão educacional dos últimos 40 anos melhorou o acesso às escolas e o número de pessoas alfabetizadas. A importância é de Amanda Mustafa. Eu gosto de ler. Meu tipo de livro favorito é a Turma da Mônica, e coleções e diário de banana. Eu leio praticamente todo dia, que eu gosto de ler muito, até quando tenho que acordar cedo, eu acordo bem cedo para ler um livrinho. Um passo importante. A Emília é sua melhor amiga. As duas são sempre juntas, brincando e trocando segredos. Ela inventa muitas histórias de príncipes e princesas. A importância da alfabetização é grande. Ela é a base de tudo, né? Para que o aluno possa se desenvolver em todos os níveis da vida dele. Então, a alfabetização é tudo na vida do ser humano. E, além de tudo, é um direito, né? A alfabetização pode mudar o retrato de um país. Dados do Censo 2022 mostram que 151 milhões e meio de brasileiros, acima dos 15 anos, são alfabetizados. Isso representa 93% da população. Em comparação com o Censo de 2010, o crescimento na taxa foi de 2,6%. Segundo o IBGE, as gerações mais antigas e menos educadas foram substituídas pelas mais novas e mais educadas. Além disso, houve uma expansão educacional que universalizou o acesso ao ensino fundamental no início dos anos 1990. Por raça ou cor, a taxa mais alta de analfabetismo é encontrada na população negra, 10,1%. Já por faixa etária, a população com mais de 65 anos tem a maior taxa. 20,3% não sabem ler nem escrever. A Constituição diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base em princípios, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a gratuidade do ensino público. Para os que não conseguiram estudar na idade escolar própria, a educação de jovens e adultos foi criada oficialmente no país pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, em 1996. Dona Maria de Lourdes não teve a oportunidade de estudar quando ainda era criança. Ela nasceu no interior de Minas Gerais. O pai era lavrador, a mãe dona de casa. As condições a gente não deu, porque nós é muitos irmãos, né? Nós éramos em 15 e naquela época era tudo pago. Então meu pai não teve condição de colocar a gente para colocar uma só. Não podia, tinha que colocar todos os irmãos, né? Porque a gente não podia fazer isso. Então ficamos sem estudar. Ela só foi alfabetizada aos 70 anos. Determinada, foi para a escola com uma ideia na cabeça, escrever um livro. Lição de Vida, que conta a sua história. O estudo é tudo. É um tesouro. É uma luz. É a guia da sua vida. A pessoa que não estuda, que não aprendeu, é um cego no mundo. No mundo em que a educação traz esperança. No CIT sempre tem novas aventuras. E a Narizinho anota todas as suas diárias. No próximo bloco, Justiça Federal, no Rio de Janeiro, condena os responsáveis por incêndio florestal no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E a gente mostra o trabalho do TJ de Minas Gerais para preservar livros raros e antigos que guardam a memória do judiciário. Voltamos lá. A Justiça Federal no Rio de Janeiro condenou os responsáveis pelo incêndio florestal no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no dia 10 de abril de 2016. O fogo foi provocado pela queda de um balão. A Justiça concluiu que houve dolo eventual por parte dos reos porque eles sabiam do risco associado à prática de soltar balões. A pena total aplicada foi de mais de três anos de prisão e multa. Repórter Carolina Chaves com as informações. O incêndio devastou 10 hectares dentro de uma área de conservação da Mata Atlântica em 2016. Os responsáveis foram denunciados pelo Ministério Público Federal e a Justiça Federal condenou as duas pessoas com base nos artigos 41 e 42 da Lei de Crimes Ambientais por crimes contra a flora e o meio ambiente. A pena total aplicada inclui reclusão de dois anos e sete meses para cada um, além de um ano e dois meses de detenção e o pagamento de multa. Na denúncia, o MPF afirmou que os réus, de maneira consciente e deliberada, soltaram um balão capaz de causar incêndios em áreas de vegetação. O balão, identificado como pertencente ao grupo Tirando Onda, caiu no Parnaso, resultando na queima de uma área rica em biodiversidade e espécies ameaçadas. Muita gente não sabe, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais guarda um verdadeiro tesouro. São livros raros e antigos que recebem cuidados especiais dia após dia para preservar a memória do Judiciário. Repórter Katia Matos mostra como é feito esse trabalho. A Biblioteca Pública do TJMG guarda preciosidades que poucos conhecem. São livros raros, escritos há séculos. O acervo da coleção especial é de aproximadamente 5 mil exemplares. Tudo fica cuidadosamente armazenado às sete chaves. Esta sala é de acesso restrito. É aqui que fica a coleção especial da biblioteca. Esse barulho que está no fundo vem dessas máquinas que são ligadas 24 horas para tirar a umidade do ar. As obras raras ficam guardadas aqui, nessas estantes, e só pode ter acesso a elas quem tem a senha. Quase como um cofre, né? As preciosidades aqui dentro. O controle da temperatura e da umidade do ar ajuda na conservação dos livros. Quando o livro sofre essa mudança, uma mudança brusca de temperatura, ele envelhece mais rapidamente. Tantos cuidados têm uma justificativa. As obras que estão guardadas aqui são seculares. Este livro, por exemplo, é do século XVI. Foi escrito em latim e pertenceu à coleção do jurista e bibliófilo Tancredo Martins. O que caracteriza uma obra rara? São vários, vários elementos. Cada instituição pode determinar a sua. A data de publicação, alguma característica que tenha esse livro. Se esse livro foi, às vezes, assinado pelo autor, foi feito dedicatória para alguma outra pessoa importante. São vários, vários elementos. A encadernação de couro e as folhas deste livro, do ano de 1587, chegaram a ter grandes partes corroídas. Mas com o trabalho de conservação, ele ficará preservado por muito mais tempo. Isso prolonga a vida útil do livro. Além da armazenagem e espaço climatizado, as obras raras passam por limpeza pelo menos uma vez por ano. As folhas são higienizadas uma a uma. As estagiárias Joana e Catarina fazem o trabalho de conservação preventiva. Elas são estudantes do curso de conservação e restauração de bens culturais da UFMG. A gente colocar tudo isso em prática é muito importante, tanto para a nossa vida acadêmica quanto a profissional. A gente consegue aprender muito e realmente ver o que espera a gente quando a gente formar. Por enquanto, o público ainda não pode ter acesso às obras raras. A coleção só vai ser exposta quando a restauração do Museu do Judiciário for concluída, no segundo semestre do ano que vem. O novo espaço que está sendo projetado vai permitir isso, que toda a coleção seja visualizada pelos visitantes do museu. As obras raras serão digitalizadas e vão ficar disponíveis para o público na Biblioteca Digital do TJMG. A gente está só fazendo um melhor estudo para que seja uma digitalização sem agredir esse acervo, que ela seja feita da melhor forma possível, inclusive com relação ao equipamento que vai ser utilizado, as luzes que tem nesses equipamentos, para que não afete o acervo e danifique esse acervo. E a gente cumpre esse objetivo de dar acesso a esse material com a digitalização e disponibilização na nossa Biblioteca Digital também. Antes de encerrar o jornal, vamos falar sobre saúde da mulher. Você sabia que a menopausa pode aumentar o risco de doenças no coração? Uma reportagem especial sobre o assunto, produzido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, faz um alerta para os cuidados que devem ser observados nessa fase da vida. Diante de todas as transformações que podem ser desencadeadas durante a menopausa e a relação com a saúde do coração, é fundamental que as mulheres fiquem atentas aos sinais para buscar por cuidados. A menopausa, quando se extingue, a proteção natural que a mulher tem, que é o estrogênio, que é um hormônio feminino que protege muito o aparelho cardiovascular. Impede da mulher ter infarto, ter derrame e tal. Mas quando ela chega na menopausa, acaba essa proteção, aí ela praticamente iguala ao homem. Elenice tem 55 anos, está na menopausa e não sabia que esse período poderia afetar a saúde do coração e foi alertada pelo cardiologista quando precisou de uma autorização para fazer academia. É uma surpresa que eu não esperava, que ele me alertou, eu tive que fazer mais exames, aprofundar na questão nesse quesito do coração, porém, eu fui liberada, mas prometi que vou me cuidar mais. Agora eu estou mais atenta, que sirva de alerta para outras colegas, para outras mulheres do judiciário, fora do judiciário, que cuidem do coração. Atualmente, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 35% das mortes de mulheres todos os anos no mundo. A doença mata mais que todos os tipos de câncer juntos. Cada três mulheres, uma morre de infarto ou de derrame cerebral. O câncer, entre 30 mulheres, só uma morre. Então veja a diferença, o infarto é muito mais letal, entre três e uma morre. A mulher tem acumulado vários papéis na sociedade e o ritmo acelerado a expõe a vários fatores de risco para doenças cardíacas, como estresse, sedentarismo, má alimentação. Tudo isso, aliado ao consumo excessivo de álcool, cigarro, pode ser um cenário propício para o infarto. Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Tentar diminuir o estresse na sua vida, pelo menos, vou olhar muito bem para isso, né? Exercício físico, alimentação saudável, exatamente. E estar atenta para esses sinais que não são tão característicos, né? E que não deixa, não fica procrastinando, procurar. Não, procure um cardiologista, né? Para ver esses fatores que são próprios da mulher. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri